Fala galerinha, tudo da paz? Eu sou o Mark Shadow, estamos aqui em mais um evento da Comore Nacional de Ubiô 2024, São Paulo, Brasil. O espaço aqui é bem gigante, como se fosse um galpão, porém bem chique. Mais um Mark do passado, irá trazer então a abertura aqui de mais um Mark Vlog. É isso aí, Mark do futuro! Vamos fazer a galera debochar legal ao som da Ash de Pezinho. Olha a testa! Let's Bora! 8 horas e 1 minuto. Um vídeo-blog um pouco diferente, porque eu vou mostrar aqui pra vocês o meu de cenário do Mark Sonic. O que a gente pode ver aqui é minha luzinha, o lugar aqui onde eu gravo minhas coisas, um calendário claro. Ali tá minha collection de menino negão, mais outras coisas de Yu-Gi-Oh! prontinho ali pro Nationals. E aqui, né, meus pets e pra quem se pergunta, né, sobre o meu cenário, sim, isso aqui é carta de verdade. Ou melhor, é carta fake, é carta de pobre, é carta pirata, mas é carta de verdade. E um detalhe muito interessante que eu quero mostrar pra vocês é sobre isso daqui. Eu tenho basicamente aqui todas as coleções ou coisas importantes que vai lançar no mundo de Yu-Gi-Oh! Os vermelhos de TCG e os azuis de OCG, sim, até outubro temos coisas aí pra lançar. Meu calendário aqui simples e cheiroso também pra mim não perder nada. E mesmo assim, com esses calendários eu ainda perco muita coisa. É? É 9 horas? Sim, é 9 horas! Mas já começa aqui os preparativos para o Nacional. E já já daqui algumas horas estou indo pra lá pra fazer a inscrição. 3 horas depois... Pra você que tá fazendo um tour em São Paulo, recomendo um dos nossos pontos turísticos, que é o Centro da Terra. Com apenas 5 reais de investimento, você tem essa incrível adrenalina de viajar até o Centro da Terra. No metrô muito interessante, localizado aqui na estação Pinheiros, linha Mariana do metrô. Com uma estação com mais de 100 metros de profundidade. Bom, eu não sei ao certo se são 100 metros de profundidade, mas é muito fundo. Tecnologia de ponta com lado por telepatia. Próxima estação... Next Station... Paulista. Transferência para... Linha 2 Verde do metrô. Acontece para a Linha 2 Verde do metrô. Veja rápido. Cheguei agora no evento. Um pouco atrasado, abri as 2 horas. Eu cheguei aqui 2 e meia mais ou menos. Mas pra quem acompanhar aí o Insta, sabe o que eu passei, né? E o evento tá bem lotado, né? Eu tenho batido ao recorde de mil pessoas. Muito cheio, muito cheio. A fila da volta a quarteirão. Até lá atrás. Aguarde, por favor. Então, eu já vou trazer aqui um aumento de denúncia já. Primeiro dia, sexta-feira. E o pessoal tava montando lá os lugares, né? Pra gente jogar amanhã. Cês viram aí que o lugar é bem grande. Porém, enquanto eu tô aqui, eu vi que tinha muita cadeira de plástico. Então, ele vai pagar 90 reais pra jogar em cadeira de plástico. Galera, estou aqui com ele, campeão do último Expulsão S, Paulo PRJ. Paulo, muito obrigado por ter esse minutinho aqui pra falar com o querido Bart, que sou grande fan seu. Obrigado. Paulo, o que você vai tá esperando, assim, você acha que vai ter algum top interessante, algum deck que vai surpreender chegar no top 32 ou no top 8, algo assim, um pouco fora do medo? Aqui no Brasil, muita gente joga com deck diferente, né? Sim, sim. É bem provável que tenha algum deck mais diferente, assim, no top cut. Não acho possível, não. Cê imagina algum aí diferente? Especificamente, eu acho que não. É difícil, né? É difícil saber. Em Brasil, que nem ano passado, tivemos o campeão um pouco diferente, né? O top 8, bem diferente, né? Tá, mas bom. Boa sorte aí, Paulo. Valeu, obrigado. Muito obrigado. E eu não te ensinei esse tempão aqui pra gente, Paulo PRJ. Estamos aqui com o atual campeão brasileiro no Brasil, o território brasileiro, a 5Hard. E como cê está inspirado a você? Como cê vai tá numa... Eu até pedi as palavras. O que você está esperando pro nacional? Cara, eu quero um evento tranquilo, eu quero um evento fazer o básico ali, não mudou muito a corrente do formato. Sei que sei. Sei que sei. E quero conseguir fazer isso de novo, ter um bom resultado e um bom torneio. Isso é o que eu espero pra esse final de semana. Com certeza você vai, você vai chegar longe, você é excelente jogador, confio muito em você, inspiro muito em você também. Espero você também no top, cara. Top 128 ali, pelo menos. Não, agora eu vou, porque eu consegui um feito incrível no meu canal. Inscritos me emprestaram cartas caras. Joado, hein, amigo? Cartas de 300 reais que eu não tinha. Joadíssimo. Agora eu vou conseguir pegar um top, com certeza. Confio muito em você também, a gente se vê no top então, beleza? Vamos lá, curta aqui o canal do Marchedo, o meu canal também, se vocês não o conhecerem. É isso, valeu. Bom, flaguei aqui um ser, está sozinho, vagando, coitado dele aqui, indo pra casa, sem ninguém, sem amigos, apenas com o troféu de YCS, nosso herói. Chegando o dia. O evento atrasou, padrão Konami, mas encontrei aqui um fã do canal, e já ganho aqui, ó, presente, fã, muito obrigado, fã aqui do canal Mark News, e já ganhou um presente, hein, que satisfação. Entrei um parceiro aqui, no evento, estava perdido, estava tentando me encontrar, quero enragar pra vocês, um parceiro aqui do canal. Eu não vou falar nada, já vai terminar o vídeo assim. Ué, você ficou quieto? Eu estou enrolando um negócio aqui. Não, não percebi. Eu estou enrolando a Playmatch aqui, e eu sou muito burro, só consigo fazer uma coisa de cada vez. Ah, faz sentido. Se eu falasse enquanto eu enrolar a Playmatch, eu não ia conseguir enrolar a Playmatch. Ah, não, já percebi já, o vídeo seu. Você vai no meu espéu já ter... É uma coisa de cada vez, se não, não deu. É, aí não tem barra. É, tá vendo? Uma barra, vamos para o meu espelhinho aqui, né? Tem um chifinho branco, tem um chifinho branco aparecendo já, a idade. Para então, já? Não, que isso, tem 17. Ah, é sério? Ah, eu tenho 16. Tá vendo? Obrigadão aí pelo apoio, carinho. Vamos juntos. Os caras flores. Obrigado. Vamos se inscrever. Fã do canal, me reconheceu, porque tipo, como assim ele me reconheceu? Alguém conhece esse mano aqui? Alguém conhece esse mano? Não, é uma satisfação em encontrar esse mano aqui, estava faltando nele. E o Legget sempre voltando como jornalista. É claro, tem que estar trajado, tem que estar trajado. É isso, galera. Encerrando aqui o primeiro dia do evento, eu ganhei. Fiquei aí 3, 2, 3, ganhei 3, empatei 2 e perdi 3. Eu acho que foi um bom resultado. As três páginas que eu perdi foi por competência minha mesma. Eu tenho que prestar mais atenção nas jogadas. Mas eu estou só respeito, né? Venci 3. Inclusive, uma delas foi uma meio de branded. Eu gostei. Foi bom. Vamos ver amanhã, né? Amanhã tem mais duas rodadas e vamos ver se eu pego aí um top 32. Amanhã. E é isso, galera. Encerrando aqui, então, o nosso terceiro dia de evento, segundo dia de nacional. Infelizmente, eu não consegui boas colocações e também eu não joguei os sites eventos. Eu fiquei aí com 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E eu não joguei as duas últimas rodadas porque não ia valer a pena eu chegar aí no top. Nem top 64 ia conseguir porque tinha muitas pessoas na minha frente. Eu acho que eu estava ali no 300 e pouco, mais ou menos. Então, não tinha chance mesmo de eu chegar lá. Mas valeu muito a pena aí. Conheci uma galera. Vi muitas pessoas. As pessoas falaram comigo. Muitos inscritos. Uma galera aí também famosa e veio falar comigo. Então, só por isso já valeu o evento, né? A estrutura do evento notava lá aquelas coisas. Também deu uma muita desanimada. O pessoal começou atrasado, né? Padrão econômico. Quase uma hora de atraso. E fora que as rodadas foram muito corrida. Porque ontem foram 8 rodadas. Então, é. Foi muita rodada em vez de 6. Porque deu muitas pessoas. E aí eles fizeram muito na correria. E muitas pessoas já desistiram, né? Já nas primeiras rodadas. Eu consegui, né? Jogar as outras rodadas. Mas foi cansativo, hein? Foi cansativo. Nenhum inscrito foi tão cansativo assim. Mas o evento valeu sim a pena. Muito a pena, como sempre, né? E eu já agradeço aí o apoio e carinho de todos. Como sempre. Eu sempre vou nos eventos. O pessoal vai lá, fala comigo, tira foto. Me dá presentes. Inclusive, eu ganhei presentes aqui também. No meu profile eu vou mostrar pra vocês. Mas foi ótimo. A galera também aqui me conheceu, né? Queira dar um salve pro Renan, pro Getúlio. E o Magiotivo lá, que tá lá também. Pro Raio. O Paulo, que falou comigo também. Uma galera aí. E a vocês inscritos. Porque sem vocês, esse canal não iria pra frente. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir mais um Mark Vlog. E nos vemos na próxima. Um abraço. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti